Galera, já começou o vídeo, estão falando sobre o GH, chegou os móveis que a Ponto Frio tá mandando pra gente, que eu comprei na real, mas se Deus quiser... O nome desse vídeo vai ser... Caímos contra o Júlio e olha no que deu. Ah, tamo com o Júlio? Caralho, contra o Júlio! Aham. Nossa, que otário. Nada, Júlio, Zion, Deus do mundo. Ô, desliga o PC dele. Mas, ô, Omar, ô... O que? Oi, oi, oi. O que? Meu Deus. É Bob Marlon, ó. Meu Deus. Então, se liga, é... Precisa de um adaptador que seja pra ser tomada. Não, Júlio, não, Júlio. Ai, Júlio. É de boa, o que você sabe do adaptadores de tomada internacional? Não, 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 não. Ai, cala-se, cala-se, cala-se. Joga uma câmera ali, ó. Joga uma câmera ali, rápido, rápido. Sai, 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 sai. No ferro, no ferro ali. Ah, bom, eu acho que tá meio merda. Calma, velho, ficou boa. Relaxa aí o filho da fita. Não critica as câmeras dela, não, que o bagulho é doido. Não dá pra ver o rapel, não dá. Alguém veio fazer esse quadro aqui, mano. Ah, gente, foi mal, velho. Eu não sabia. Muita gente falando mal, então, entendeu? É nóis. Entendi, entendi. Alguém quer fazer o C4 aqui? Não tem ninguém, Raul. Tem ninguém pra garagem, porque eu tô de puça, eu tô olhando aqui os bagulhos. Caralho, cara, de cima, se você vai. Fala se o cara pega o rapel, que eu vou picar ele. Que gris. Aqui, ó, tá fazendo rapel, vem aí. Tá fazendo rapel, vem aí. Aqui, 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 aqui. Ah, cadê o cara pra fazer o C4 aqui, velho? Eu tô, 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 eu tô. Agora já foi, já. Onde que é o rapel, vamos lá? Já, já foi, já. Não, velho. Não. Não, ó, assim, se tiver rapel pro sul aí, vocês alinham já, caralho. O sul, pro sul. Olha aí na pulsa, olha aí, olha aí pro sul. Eu, eu não... Ei, pegou, pegou, pegou. Vamos matar, vamos matar. Nossa, que otário. Ele tá na nossa palma. O Zay, o Zay matou ele. Ele já, já deveu o melhor deles. Eu não tô o melhor da rank, né? Vou dar a cara pra esses gringos aqui. Gringos não, esses pro player. Tem dois carabóia, dois carabóia. Caralho, que porra é essa, mano? Tem ninguém, essa pão, charuto, tem ninguém. Tem sim, velho, olha lá, velho. Ah, vai se fuder, ô. Carabóia, carabóia, carabóia. É que os caras tem perna. Corra, filha da puta, para de recarregar essa porra, velho. Troca pra essa arma, Jesus, eu vou morrer. Nossa, eu preciso do jeito de um mouse novo, caralho. É uma biblioteca, velho. Ah, pala o cu, cara. Biboteca aí, vagão. Faz alguma coisa, seu arrombado. Vai pular carabóia, velho. O cara plantando, rapaziada. Onde? Carabóia? Ah, olha onde o cara tá, mano. Pelo amor de Deus. Cada branca, cada branca, cada branca. Tem dois. Ó, sério isso, mano. O cara me deu um prepare de nade, ó. É o limite da vida mesmo. Ó, sério, é o limite da vida. Ah, mano, o... Pena, pena, pena. Vou pegar um teu piano aqui. Ah, o Gil morreu. Ah, o Vag ficou falando que tinha ninguém ao sopão. Ah, eu falei três horas atrás. Não, não, não. Falou, cara. Tá, foda-se. Deu um segundo, falou. Ele tá dronado, mata. Faça o tom, hein? Tem um, tem um clarabóia, hein. Um tá clarabóia. Já era, já foi explotado, já. Cuidou branco, vai. Cuidou branco, hein, ó. Tem um clarabóia. Como história? Ah, era. Dá pra ganhar, dá pra ganhar, dá pra ganhar. Eu tenho um... T.T. de clarabóia? Tá clarabóia. Não tem certeza. Tá, não, ele tava na encerrada, velho. Tá clarabóia, não, mano. Tá clarabóia, não, cabossa. Já cheirou toda a cal. Ah, mano. Esse cara é bom, perdemos. Perdemos, perdemos, não. Não era bom, não. Eu que trollei. Por que que eu fui defusar direto? Eu sabia que ele tava aí, mano. Eu sou muito ruim, velho. Jesus, eu sei qual era se você retirou. Agora, tipo, eu dou minha carteira. Não, se eu desligar o PC dele no meio dessa arranca, eu fico capaz de ele voltar embora pra casa, velho. Sério mesmo. Eu não sei lá, já. Eu não sei lá, já. Ó, 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 pomoclanha. Não é picar, não é picar. Ó, 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 ó. Ó, 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 pra droga, pomarslan, pega aí, pega aí. Pega aí, pomarslan, guarda na carteira. Ó, rapaziada, acerradaço. Guarda na carteira aí, pomarslan. Caralho, porra. Ai, senhoras e j Vascones, como não pode ter certo? Pô, tá picando lá. A gente tem caralho. A gente tem caralho. A gente tem caralho. Pica na janela da esquerda do piano. Será que eles estão do lado do outro falando em baixinho desse jeito, igual retardado? É porque o Júlio tá aí, né? Tá com o fonezão lá que bafa tudo. Vou durar aqui, vou durar rapazada, calma. Isso tem câmera pra fora. Pô, tira o arame aqui pra mim, caralho. Vou tirar, relaxa, relaxa. Deixa eu tacar bug, deixa eu tacar bug. Olha pra caralho, taca duas leite pra quebrar, né? Que é o caralho. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá sem, tá sem, tá sem. Debra o sapão, quebra o sapão. Vou quebrar, vou quebrar. Pô, não, rebaixa, rebaixa. Vou fazer história agora, vou ver, vou comandar. Joga um 7 aqui, joga. Vê, eu acho que eles vão zerar. Não, não liguei, não liguei. Não, velho. Vem que passou na frente aí, atingi com você, vem. Espere os montes, espere os montes. Espere os montes, espere os montes. Espere os montes, porra. Vem ver aí rapazada, parece que tem câmera aqui. Não dá pra ler, não dá pra ler. Não tem câmera não. Posso ir, posso ir, posso ir? Ativa ou não ativa? Ativa ou não ativa? Ativa agora, ativa agora, ativa agora. Fudeu, fudeu. Morreu. Fudeu, fudeu. O que é isso? O cara não morre. Ah, mano, eu morri, todo fudido. Vem um, vem um aqui. Vem, vem, vem. Tem cara na porta de mim aqui. Só portar, só portar. Meu deus, cara ruim. Eu juro, eu juro, eu juro. Não, já matei, eu juro. Ah, tá lá no principal. Aonde, cara? Charutos? Observe, onde é que tá? Ele tá embaixo, ele tava embaixo, no saguão. Grita, grita quando é a roja de Sending Shock. Eu tô marcando escada Charutos, eu tô marcando escada Charutos. Ah, o Rui tá aqui embaixo. As duas escadas são marcadas. Ah, eu tô sem fazer nada aqui. Tá Charuto, tá Charuto, eu acho, não? Tá Charuto, tá Charuto. Charuto, caralho. Tá Charuto. Caramba, mano. O cara era chato, velho. Eu caí no meu Prefire, mano. Nossa, ali o gelo bonito. O cara não cai no meu Prefire também, velho. E eu me fudi e baí ali, caindo. Cara, agora eu tava nesses últimos cinco segundos, eu tava percebendo, né? Minha postura é muito ruim, velho. Nossa. Aí, aí, aí. Abre a outra moral. Tô pirando o drone aqui, pessoal. Não, eu também tô... Calma, eu tô muito fugido no futuro. Eu também, velho. Eu tô muito fugido no futuro. Eu também, velho. Fui eu. Mira, vem cá. Puta que pariu, velho. Mira, vem cá, vem cá, vem cá. Mas eu tenho o C4. Ah, você tem? Ah, tá. Não, mas você vai usar a sua? Você quer... Olhar a câmera e tal. Pô, essa... Essa mira agora é completamente inútil aqui. Olha a minha mira aqui, guys. Tá bom, velho. Tá bom. Ok, ok. Tá bom, ok. Acho que eu derrumei ele. Ah, o cara tá me... Telando minha live, arrombado. Telando ele, seu merda. Eu juro mesmo. Lixo. Pelo não, pô. Ó, que que que... Ah, tu saiu daí ou... Ah, velho, caga de mim, velho. Sai dali aonde? Eu tô aqui... Foda. Tô olhando a câmera. O que aconteceu? Já morreu metade do time, velho. Pessoal, derrubei, mas tem outro lá. Cai ou não cai? Pula, pula, Cami. Na esquerda. Na esquerda, cai. Na esquerda, não. Tem que tá todo mundo ali. Nossa, tá todo mundo ali, velho. Que isso? Tá todo mundo. Vai, Pitoco. Pula que você mata os quatro. Pegue quatro caídos. Mas se tu não matar o cara, tá ruim, mano. Tão caindo lá embaixo, no biblioteca. Tinha perdido pro Julio, rapaziada. Para de trollar, mano. Porra. Tô lá no cu de vocês. Piso no Lion aí, velho. Piso no Lion? No Lion. Eu confundo sempre essa porra, velho. Tô lá no cu. Que balinha. Vai, brother. Você alcança o corredor. Olha a galera. Ah, 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 ah. Eu da puta ruim, velho. O Lex tem um na esquerda. Eu tinha, tipo, três. Olha aqui, que cara ruim. Nossa, o que é isso aqui? O que é isso aqui, rapaziada? Estratégia nova aqui, ó. Eita, pô. Que brisa. Ah, quer pegar debaixo. Eu quero pegar debaixo. Tô sabendo já. Pra quem pegar debaixo, safado. Vai querer pegar debaixo. É o Julio? Safado, caralho. Não, Azion. Alguém vai lá. Alguém vai lá que a gente pega ele. Alguém vai lá. Eu vou lá embaixo, eu vou lá embaixo. Olha o pique, olha o pique. Não sei o pique, o Julio vai querer pique aqui, olha o Julio morrendo. Não vou nem subir pra aquela posição. Toma a bomba aqui, vai. Vai, vai, leva a bomba. Não, eu não. Vai se fuder. Leva lá pra cima. Leva lá minha vida inteira. Eu não vou lá em cima, porra. Dai, dai, dai. Isso, velho. Tira pra mim, vem aqui. Tira o Yeager. C4, C4, C4. C4, C4. Vem, vem. É trouxe. Vem, vem, vem. Isso vai cair, vem. Eu tô com fusão antes da minha cara. Ô, você tem que dar a cara que eu tenho que fazer ganada, rapaziada. Faz ganada aí, faz ganada aí. Ah, tá. Eu vou fazer o que fazer lá. Ah, quase peguei um cara que cai lá embaixo. Tem cara tipo na frente da biblioteca. Vem, vem, vem. Ô, ele tá lá embaixo, rapaziada. Ele tá bem lá embaixo, rapaziada. Ô, Iona. Ô, Iona. Você falou que ia pegar ele, Iona. Eu tô aqui, mas eu não sei aonde. Viu, muti do Freezer aí, cara. Não tô drogando. Faz algo, porra. Onde está? O quê? O freezer, muti do Freezer. O freezer, acho que é esse aqui, ó. Aqui, ó. Rapaziada, tá meio foda aqui, rapaziada. Avisa quanto tem que ativar o bagulho. Tem uma Frosha Freezer. Ô, gás, não esquece. Tem uma Frosha aqui? Pegue ele, pegue ele, pegue ele. Juro, já frisou? Ô, acho que é o Charuto. Você paga o Charuto agora. Ah, não vou não. Tem Arame e Eger. Ô, tem Frosha enquanto cai. Cuidado pra morrer. Não, não, não. Ô, tira a Eger pra mim aqui do Charuto. Eu vou comer. Confia. Fica, fica, fica. Usa Fink Lion, Fink Lion. Usei, usei. Usei. Nossa, velho. Tô cego. A bomba, mano. A bomba, tio. Tá longe, tá longe, tá longe, tá longe. Nossa, velho. Vai na frente jogar ali troll. Ah, mano. Ah, eu sou muito trollando. Ah, porra, eu sou muito ruim, velho. Eu sou muito trollando muito, visto que tu are sem a bomba, velho. Eu trolei, velho. Eu pulei ninguém dos outros, eu não. O lar sem a bomba? O lar sem a bomba. Não, o bomba tá dando bomba. Eu pulei e morri. Tá, só. Eu tive que pulei atrasadaço. Relaxa, minha parte. Deixa o Yon, deixa o Yon, deixa o Yon. Ah, meu Deus, velho. Cês trolem, velho. Não tem mais... Tem, tem, tem um drone. Eu sei que eu tenho. Eu tenho dois drones. Eu que no drone mesmo. Os caras esqueçam a bomba em cima. Uma câmera padrão. Aham. Ele tá atrás do balcão aqui, já ouvi ele. Tristeza, velho. Ah, é ganhar, é ganhar. Ganhou pra direita. Passou, passou pro freezer. Spot. Passou pro freezer. Voltou. Tá no meio do balcão, no meio do balcão. No meio, no meio do balcão, Pitoco. Na direita. Que brisa. Eu vou te xingar se eu perder, viu? Caralho, vai lá pra baixo e vira o Zigane. O Zigane fez isso no campeonato. Fez isso. Freezer, cocaína, cocaína. Boa, caralho. Juro muito, boa. Sério? Por que tu fez isso, velho? Que, o que? O cara pulou a sua bomba, por isso que ele demorou. Sim, eu ouvi, eu ouvi também. Por isso que eu peguei a bomba pra plantar, velho. Pula lá, pessoal. Cês são péssimos. Cês são bons, velho. Nossa, foi mal, velho. Juro por Deus que eu quebrei o vaso. Ah, velho. Eu ia quebrar o vaso, velho. Ah, mano. Ele foi sem querer, velho. Ah, a vida é louca mesmo, mano. Eu ia quebrar o vaso. Porque eu gosto de quebrar as coisas. Não, eu gosto de quebrar as coisas. Não, eu gosto de quebrar as coisas assim, velho. Eu sempre quebre esse vaso aqui, ó. Que brisa, mano. Eu gosto de tirar nele de vez em quando. Ah, relaxa, eu vou ganhar. Você ganha hot, você ganha hot. Foi mal, foi mal mesmo. Ah, mas cê também é meio burro, velho. Ah, beleza. Aí cê passa ali, burro pra caralho. Não, moral, missão. Mas eu tô fidão, então... Não, moral. Pô, o Cherry tem que John ver, Cherry. Ixi, tá fio de doido mesmo, hein. Relaxa, você vai ganhar, rapaziada. Eu vou colocar aí. Eu vou equilibrar o jogo agora. Relaxa. Mano, o que... Não, pera aí, meu bom. Pera aí, meu bom. Esquece do Jonathan. Sai daqui, meu bom. Vou colocar a câmera. Câmeras ruins da desgraça. Nossa, alguém tem shot ou alguma coisa? Você tem quebrar aqui? Porque eu tô... Saindo por aí. Ninguém tem o mesmo shot, né? Tem câmera no telhado aí, rapaziada. Boa. Câmera boa. Câmera boa no telhado. Câmera boa no telhado. Vai ser todo mundo nanococa de novo. Ah, o Ju tá de blitz. Tá de blitz esse ruim? Não, não, não. Não, não, não. Não, tá não, tá não. Tá G-Snet, tá G-Snet. Bilhoteca, bilhoteca entrou. Bilhoteca 1, 2, 2 e bilhoteca. Quebrou a câmera. Eu sabia. Eu tinha... Tem biriba, Castle? Tem. Só falando aqui, ó. Não, 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 aqui, ó. Nossa, o vagão tá anulando, o Juli, hein. Tá nem clicando, seu merda. Sou ruim do caralho. É? É? Não, não, não. Tem cara esse cara abaixo aqui, ó. Tem cara o Caralho. Tem cara com ninguém. Derrubei um. Tô meio no cu, tem meio no cu. Tô no, dois touched aqui. Aonde, aonde? Aonde? Tem cara cada coisa, o perception. Não, não, não... Contou muita vida, 80%, não. Não, não, não. Acho que tá de boa. A gente vai perder esse problema no encaradinho. Onde tem cara? Não, acho que eu não tenho ninguém. Cadê dentro do Bomb próprio? Tem cast ai, tem cast ai O teto se vier da Claraboy eu aviso Cala cala, cala Quebrou, quebrou Tô bem low, tô bem low Mas eu acho que vai subir aqui É, acho que vai subir aqui Fudeu, ele vai trocar a rede de luz aqui Eu vou morrer pra ele Não, da vida ai Cuidado Não perdemos já Não perdemos, não tem chance Esse cara é muito bom Deu dois dock pra ela É, um ele errou O defuso ta ai? Não, ta aqui não É tudo nosso Só pra ele achar que ele ta confortável Vai junto com ele Vai junto com ele Eu vou morrer se você mata Vai mais, vai mais rápido Aqui ó Filha da puta, só você matar Boa cara, boa Nice Boa mano Eu só vejo a cara do Júlio triste aqui Do meu lado Eu vejo ele reclamando os caras Ele é otário, só perde Ele quer jogar solo, quer ser o B10 e o bagulho só perde Que brisa Fica na padaria Fica na padaria Tem cara lá né, é o Lesson, o Lesson Tem cara picando rapaziada Tá treinando a live esse vagabundo Faz da padaria aqui Vagabundo, seu vagabundo, tá treinando a live vagabundo Tá ouvindo ai né vagabundo Bo rapaziada, nossa o cara ta no sonho aqui mano E ela ta muito no troll Tá no troll Que isso ai mano Vai tomar no seu cu Para de trollar Faz silêncio, faz silêncio Faz silêncio, faz silêncio Vem bota a cara filha da puta Vem cá vem cá vem cá Eu sabia que ele ia deitar, eu sou muito ruim Jesus Ai Dá bala ai pessoal, confio em vocês Toma água ai Tá dando direito aqui mano Aqui Aqui né Cala a boca bot Ah mano, vocês são péssimo Ah ta full troll Pô tava 3x2, era só ganhar mano Tô com trollar mano Ah, vocês morreram ai mano Ô Cami, tem um cara em cima Não, 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 perto da Clara Ah mano Ele pode ta sagum também Ele vai morrer pro Julhão, Julhão ta de cá Fica dentro do bomba igual um bot Nossa, ta nada Ta na biblioteca igual um bot Ah mano Ah eu falei que ia dar merda essa tática velho Ah mas eles não fizeram a tática Nem fizeram, nem fizeram Se fizesse dava bom, não tinha nada ali Ai ó, tinha porra nenhuma, nem buraco ali ó Que bosta ta vindo a live ai ó Eu dou a calma Ele não segue mano, impressionante velho Não, ele foi no sonho de ser o Swat Caralho mano Eu só fui mais rápido que eu pude velho Agora fudeu, agora eu cheio do meu pai mano Tem que ta 2x5 ai fudido Ah mas eu não to trollando mano Bata 3 bonecas ai que não ganha O cara da TK ai velho O Pude vai se fazer do round importantíssimo Que vai pegar varias skills Não, 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 não Ah, da a volta aí A gente só ta perdendo Eu coloquei um bagulho aqui pra não quebrarem isso Porra, na moral cara Por que você não tira, você tem mão pra tirar também Ah agora eu não sei como é que ta As novas realizações ai pra quebrar essa porra Agora foi, tu da volta Vem logo meu O meu O meu Fudeu mano Eeee Cada um trolando um round que que é isso É rapaziada Ela lagou aqui essa porra Eu sou muito de role troll A gente começa com a mesa todos os round Juro pra caralho, tem sorte que eu sou ruim velho Tu pariu velho, nossa Ele disse que nem o bot da base era só matar Nossa Ele ta rushando em Ele ta aqui não, ele ta de rapel aqui Entreguei ai pessoal, foi mole Desce Calma velho, o round ainda não acabou Acabou sim Eu acho que acabou sim Eu também já aceitei a derrota Eu acho que tu não perdeu Depois daquele round do 2x2 ali eu já Ai ó Deus do céu velho Olha a rotação que vocês fazem Tudo errada também mano Meu Deus do céu velho Rotação full troll que vocês fazem Olha isso mano Rotação O cara olha tudo de rapel mano Vocês são full bot mano Pelo amor de Deus mano Cara que gris aqui rapaziada O vagão já buscou O vagão já buscou O vagão ta um firestone Ah não hoje Vague se entrar ai eu pego Ta na janela aqui Deixa entrar, deixa entrar Tá Vaza daqui, vaza daqui Ah fudeu não, não fudeu, fudeu Não consigo vazar daqui Porra ai fudeu Pena deles ou vague? Não Caralho que posição bosta Você vai morrer com certeza Caralho que posição bosta A câmera te ajudar Moral Daquele que aquela boia É ninguém É ninguém Ó tem um cara em baixo Tem um cara em baixo Tem um drone e freezer Tomou, tomou ela, tomou ela no Corredor trem? Tem um cara no rapeão cocaína Tem um cara no rapeão cocaína O cara rapeou coca agora Derrubei? Bangou, bangou Vai que entra na boia Plantando, plantando, plantando Eu juro, eu juro Matou, 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 plantando Tem coca, tem coca, coca Pula, pula coca e mata o coca Pula coca e mata o coca Agora acudeu, deixou ele subir velho Era o coca sim Não, não, vai Fecha sozinho, vai Ok Que burro, ele caralho O cara pulou Cadê você, mano? Caramba, velho Nossa, o cara pulou, velho O cara pulou, mano Que exagero Caralho, Júlio, você é muito ruim Plantando arame, seu péssimo Tomou ele uma barané de boca Caralho, cara Pegou muito, mano Caralho, péssimo Tu, Júlio, puto O engraçado O cara pulou em cima do vá Começou a metar Eu vi ele pulando Só que eu nunca fui atrás Eu fiz ele que era amigo Por isso que eu continuei Fusando uma agulha, mano Que daí dele Nossa, eu vou entrar De bridge charge ali, velho Para, para Eu tô com o troll Nelson aqui, mano Vem comigo aqui, parceiro, porra Como é, eu me sinto muito Tem um cara aqui, tem um cara aqui Tem um cara aqui, tem um cara aqui Com medo de fazer isso aqui Tem um cara aqui embaixo Onde tá, pra direita? É... Ele foi pra esquerda agora da porta Ou seja Eu acho que deve ter subido a escadinha Tem um cara aí Pode subir lá, pessoal O que é mente? O que é mente? Nossa, eu não fudei com ele Ah, eu sou evidente, eu vi seu pé Onde que ele tá? Onde que ele tá? Onde que ele tá? Onde que ele tá? Não tem ninguém no freezer, velho Sobe tu, sobe tu, sobe tu Sobe tu, sobe tu Vai, ele, sobe você Ô, não tá em freezer não, velho Tem sim, seu merda Eu vi ele, porra Eu acabei de dronar ele Você é cego então, velho Ele tá lá, ele tá lá Ele tá no cantinho Tô espotando ele Pera aí, antes de descer Deixa eu pegar a pester Pera aí, pera aí, pera aí Ele tá preso lá, ele tá preso Não, não, eu pinei Nossa, eu pinei de novo Mano, ah, isso é troll é demais, mano Eu pinei toda hora Como que você deixa o cara sair do outro lado? Nossa, eu pinei, eu pinei, eu pinei Ô, na moral, mano Ah, mano Acontece, velho Ah, rapaziada Tem a ing, tem a ing ainda Fica suave Isso aqui é horrível Ô, Cher, é o trap na frente ali Cê viu, né? Ô, 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 olha o meu drone costa Olha o drone costa Olha o drone costa Atrás desse shield aí, ó Olha lá Olha, eu vou olhar os drone pra vocês Ah, o cara reforçou o sapão, rapaziada Pô, o aparelho da esquerda aqui não tá reforçado, hein Ah, não tem nada a quebrar Tem breaching? Tem breaching, Cher? Não tem nada, não tem nada Ah, não Ah, não tem Ah, mano, fudeu Olha esse drone costa aqui, rapaziada Tô olhando Qual que vai ser a carro, qual que vai ser a carro, rapaziada Tô olhando os dois e eu não encosta Os caras que sobrou aí Os milhares que sobraram Tem cara da biblioteca, biblioteca Tem cara da biblioteca Tem cara da biblioteca Tem cara da biblioteca Tem cara da biblioteca Olha a principal Não, não sei que não, velho Ah, só aceita Já perdeu essa porra, velho Tem como ganhar, não Olha isso Nossa, não tem meu stature? Fudeu Vamo pelas caras aqui, ó Vamo pelas caras Vamo pelas caras que tem aqui, fudeu É boa, é boa, velho Que isso, velho O cara subiu, velho Ah, Cherry não era drone, velho Ah, e eu olho drone? Eu tô viva Não, não, não Mas isso não, não Eu tava olhando drone, velho Não subiu ninguém, não Olha esse drone cagado Ah, o drone bosta O tempo em casa faz Peraí, peraí, ô filho da puta Ah, mano, eu odeio vocês, cara Porra, quando sobra um Deixa eu ouvir, cara Eu vou dar uma história Às vezes eu posso dar uma história Calma a boca seu ruim Que saco, velho Não é porque vocês morreram que nem bot Que aconteceu ali? Botas de ruim do caralho O Julio, acho que ele tá jogando pique-esconde Moleque mongoloide do caralho, velho O bagulho foi entrega-entrega na rapadura Pique-esconde O Julio é mongoloide, se fecha numa sala e dá certo ainda Sim, porque tu pina tudo Aí eu pulo olhando pro chão e morro Como é que você é malo que morre pra ele? O cara correu, velho Eu não vi ele correndo Eu não tava olhando pra ele Aí o Pag pinou nele Eu não pinei o caralho Eu tomei um eco na cabeça Relaxa, pode dar pra ganhar Dá pra ganhar Só vamo evitar essa tão ruim Igual vocês tão semem Vamo evitar essa brigada Vamo evitar essa brigada É, aquela burga aí No amor de Deus, mano Você entrega todos os rounds Vamo evitar brigar aí, mano No caso, só a gente entrega esse furo Ah, é? Vocês pinam tudo e eu... 3x6 Meu amor de Deus O cara é ruim pra caralho Pina tudo Pede o round Porque ele pinou Morre dois Mano, eu tenho certeza que a gente vai entrar Não, não, não No barrigo isso aqui não, tio Mas não sou eu que eu tava jogando lá Só vim rapaziada Não, só vim rapaziada Não, só vim rapaziada Mas não, a vó que eu não tava Vai, então não nada Vai pra coca 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 Charutão meu, o cocaína é sua Caralho Ó, tem cara aqui, tem cara aqui, ó Pica, pica, pica Vai ter clamor Vai ter clamor Peguei, peguei esse oi Meu Deus, tem mais um unha aqui mesmo Esse cara era o melhor Meu Deus, mais um unha aqui, matei também Boa, boa, mano Vamo embora, vamo embora Vou jogar vocês, vou jogar vocês Não, não, isso que é o troll Não vai ajudar ele Ah, tá dentro do bomb, dentro do bomb Dent do bomb, dentro do bomb Dent do bomb Ah, alguém pulou comigo e trollou Ah, tem um police aqui, velho Tem dentro do bomb, tá rushando aí já Tava aí, ops, sai Ah, tem o blif, matou, matou Calma, calma, rod, calma, rod Tem onde eu tô, velho Ah, eles botaram, fodeu Ah, foda-se A bomba tá aqui, a bomba tá aqui Ó, escuta, escuta, rapidinho, rapidinho Tem um dentro da B Peguei, peguei, peguei Acabou Tá biblioteca UUH Olha o cara Caralho 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 Olha o seu fula do caralho Caralho Confia, psico Confia, psico Caralho Eu falei, é nóis Com amorzão Ô mano Ô, ô, ô Caralho Tipo, ele pulou pra me ajudar Mas você falou, tem outro É porque eu matei também Tipo, tá ligado É, mas ele já tinha pulado O cara é muito ruim, velho Foi do caralho Foi solado ali, mano Solado? Você é um cuzão Você me abandonou, psico Eu vou ter um blitz aqui Saiu correndo Eu vou correr embora Eu me deixo sozinho Eu acho que a vizinha reclama, hein, rapaziada Matei um Aí o ruim Nossa, 116 pontos Puta que, puta que Era muita desgraça, velho Recuperei meu diamante É ruim, desgraça Tchau